Micronorte não é brincadeira não, pra você que quer comprar o seu computador, a gente vai dar exemplo de preço e não pode perder. Compra, pronta, entrega. Com certeza. Durão 1.3, R$ 1.649 à vista ou uma mais 24 de R$ 101,75. Agora, pra um Atron XP 1.7, o que que você tem? Nós vamos fazer R$ 1.749 à vista ou uma mais 24 de R$ 107,88. Pode acessar o site micronorte.com.br, você tem mais informações ou vir aqui na Via Cruzeiro do Sul? 2.811. E o telefone? 6959-6661. É micronorte. Pronta entrega, obrigado.